Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal Jason1930 Peço que você já deixe seu like, se puder se inscrever também, compartilhar com algum amigo esse vídeo Hoje estamos aqui, vamos ver se vocês descobrem que estádio é esse, por essa fachada mais clássica É bem diferente né, mas caso vocês não saibam, é o estado de São Januário, o gigante da colina Vou mostrar até aqui o que tem em volta, pelo que eu entendi, são duas sedes da torcida Acho que é ultra jovem e tem a mancha negra bem em frente ao estádio né, tem uns barzinhos ali, bem legal O preço do tour é 40 reais a inteira e 20 reais a meia, então bora lá pra mais esse tour Então começando o tour aqui, vamos pelo setor da tribuna de honra A sala do, como se fosse o camarote né, da presidência Bem bonito aqui, as plaquinhas tudo dourada O símbolo aqui do Vasco E de cara de dalinha, o Vasco O Vasco é uma região de colinas, por isso que o Vasco é chamado de gigante da colina Esse estádio foi construído em apenas 10 meses E muitos torcedores já não trabalharam voluntariamente na obra do estádio Então dizemos que ele foi feito com o suor do torcedor Vasco Quando ele alvorou era o maior estádio da América do Sul Ficamos assim até 1930 quando fizeram o estádio Então descei o áudio aí do guia falando né Um pouco sobre o porquê desse apelido e tal E aqui, cara, que bonito né Tudo bem clássico, tudo bem conservadinho Bem bonito, tem uma vista muito boa do campo Achei bem legal essa parte, vamos ver lá por baixo agora Agora sim, indo por esse túnel teremos acesso a parte que seria da... Esse mesmo setor, só que a parte das cadeiras né E como eu disse, tudo muito clássico, tudo bem conservado Da estrutura real, na época da construção do estádio E aqui eu tenho o nome dos torcedores que ajudaram a construir Olha Agora o guia está falando a mesma coisa E o que eu achei engraçado é que são tipo cadeirinhas aqui mesmo Que formam um desenho do Vasco né, como se fosse um mosaico E nunca tinha visto nada assim Tão clássico assim, tão... Bem bonito E a distância, na TV a gente não tem ideia Mas cara, é muito perto E aqui o parapeito é baixinho Então porra, assistir um jogo aqui deve ser... deve ser incrível a sensação Ver de tão perto assim Agora estamos indo para o... para... para o memorial né Na real está em reforma, então é uma provisória que ele está nos levando E aqui vamos chegando na curva do estádio Legal que tem essa... colocar essa... ao invés de colocar a grade alambrada Colocar essas... esses acrílicos Então acho que a visão fica melhor Dá para enxergar bem E aqui já começa o setor da arquibancada Na volta eu... eu venho para mostrar melhor essa parte Que agora estamos indo para o... para o memorial do Vasco Então agora vamos começar aqui no memorial Um pouco sobre a história do Vasco Aqui tem esse painel de azulejo que ele também se encontra na entrada né Que é... mostrando sobre Cristólon Colombo E o Vasco tem uma história bem interessante Que foi o primeiro time que contou com jogadores negros né Então na luta contra o racismo Isso é coisa de 100 anos atrás Uns relatos antigos aqui Essa camisa se eu não me engano é... Foi um jogo contra a seleção de Portugal Se eu não estiver enganado Algumas taças né Que tem regata e remo Que era um clube de regata né Antes de ser de futebol o Vasco da Gama Esse troféu bem bonito Bem grandão Uma flama do Benfica Algum provável confronto entre Vasco e Benfica né E aqui é ela A taça da Libertadores Engraçado que a base dela era até um pouco menor né Com o que o Vasco ganhou em 1998 Tinha menos plaquinha então a base da taça era menor Aí o prato né da Toyota que é patrocinador oficial E vamos ver se a gente achar o nosso aqui Do São Paulo Deixa eu ver aqui De 93 Tá na história Tá na hora do São Paulo ganhar mais uma né Mas tá difícil a situação Algumas taças aqui Se eu não me engano essas são da regata Na época da regata Polícia provisória aqui né Então ainda não tá tudo organizadinho Mas bem legal E aqui alguns confrontos né Você vê como que o futebol era foda nessa época né O Vasco metendo goleado em todos os times portugueses Um cenário que é totalmente diferente hoje né Acho que hoje Nem um time mais forte do Brasil consegue bater de frente com algum português Então quem viveu, viveu essa época Então agora de volta aqui no setorizar arquibancada Aqui é onde ficam as torcidas organizadas do Vasco E o legal que eu gosto é que não tem cadeira né Então normalmente torcida organizada sempre assiste jogo de pé E pra transitar Ficar junto assim Em pé As cadeiras atrapalham bastante Então muito mais confortável assim no cimentão mesmo Agora vamos acessar o campo E a arquibancada é bem perto também do Do campo né Por mais que seja esse arco Fica bem próximo Ali é a parte que a gente tava né As tribunas E como eu disse não é tão longe não Por mais que seja esse formato de arco assim Fica até próximo do campo né Mais compacto o estádio Agora fazendo aqui uma filmagem geral né Do estádio São Januário foi o maior estádio da América do Sul Até 1930 Com a construção do centenário né Do Uruguai pra Copa E do Brasil até 1940 Quando construíram o Pacaembu e São Paulo Aí ele deixou de ser o maior do Brasil Inclusive ele tem esse mesmo formato né Do Pacaembu O antigo Parque Antártica do Palmeiras Que é meio de ferradura O estádio conta com uma capacidade Para 22 mil pessoas Mas Bateve seu recorde em 188 Numa derrota pro Londrina Com mais de 40 mil pessoas Aqui no São Januário Bom E esses bancos de reserva né Me lembra muito a época Que o Romário Além de jogar No Vasco Ele era técnico Se eu não estiver enganado Ele era jogador e técnico Ao mesmo tempo Se Se eu estiver errado Deixa aí nos comentários Eu confirmo se era isso mesmo Mas é uma lembrança Que eu tenho bastante E essa parte aqui Que está Separada É onde ficam as torcidas visitantes Quando eu ir para São Januário E bom que também fica Próximo do campo né Bem legal Mosaico escrito Vasco É bonito É bem bonito o estádio Olha Não tinha noção que era assim E falando do Romário né Ali o telão Bem grande também A estátua do homem né Em homenagem Aos mil gols Acredito que não seja só Em homenagem Aos mil gols Mas sim Por tudo que o Romário Representa no Vasco né Principalmente no futebol carioca O cara era Pô O cara era uma lenda né Não é à toa que fez mil gols Então é a estátua do Embaixinha aí Do Peixe E aí Peixe Bem legal essa homenagem Prestada a ele E aqui novamente A tribuna E cara Assistir jogo aqui Deve ser muito bom Deve ser realmente um caldeirão Por mais que são 22 mil pessoas Deve ser muito da hora E aqui é a loja Que mais tarde Vamos nela Agora vamos conhecer Aqui o complexo Clube do Vasco Ele fica bem Aqui atrás do campo Dá pra ver né Aqui é o campo Aqui é o estacionamento E vou mostrar né Que o Vasco Às vezes a gente olha Muito os times de fora Esquece de valorizar Um pouco daqui Mas o Vasco Tem uma escola né Então tipo Os atletas já podem Desde criança Começando a estudar No Vasco Fazer as categorias de base Tem uma capela Tem a piscina Vou mostrar tudo isso Agora pra vocês E a galera Jogando um tênis Quadrinha Tudo com os escudos Do Vasco E vamos entrar agora Na capela E como ele disse Você pode Batizar seu filho aqui Caso seja Vascaíno Você já vai fazer o batizado aqui Ou seja Como eu disse Além da escola Desde a de bebê Você já tem esse vínculo Com o time Isso é Bem interessante Aqui Vou mostrar que tá Em obras né Mas é a escola Fica bem Atrás da capelinha E Fica nessa parte Aqui os teusão Jogando um tênis Tem esse monumento aqui E aqui Em frente Já fica O complexo aquático A piscina Do Vasco E aqui onde tem A piscina Nessa arquibancada Fizeram essa pintura Do Culeiro Barbosa Que foi Praticamente A vida inteira Sido perseguido Por aquele lance Da final da Copa do Mundo De 1950 E prestaram essa homenagem Do Barbosa A filha dele Vem aqui inaugurar Isso tem dois meses E o Barbosa Estaria completando Cem anos Esse ano Aqui a estota Do presidente Na época Que Que fez os torcedores Comprar esse terreno O edifico São Januário E criar esse projeto Aqui um soldado Aqui tinha treinamento Do exército Também E vou mostrar aqui Um pouco Da piscina Do Vasco As piscinas E por mais que esteja Esse tempo fechado Tá bastante calor Tá bem mormaço Aqui Normal né Paulista vem pro Rio Acaba pegando Esse tempo feio Mas dá vontade De dar um Um pulo aí Na piscina Bem bonita mesmo Agora vamos conhecer A loja do Vasco Como eu tinha mostrado Que fica ali Do campo Dá pra ver Vamos ver Com que é por dentro Começando aqui Já dá pra ver Que é uma loja Bem grande Fica bonito Esse escudo Do Vasco Aí E É uma coisa que eu retolando Morumbi né Que a loja lá Bem pequena Olha o tamanho dessa loja Vamos acordar aí né Diretoria de São Paulo Aqui as camisas Setor infantil E As camisas do Vasco Em geral São muito bonitas né Tanto o uniforme 1 Quanto o uniforme 2 É Sempre camisas bem bonitas né E a camisa 1 Que eu falei Que é bem bonita Aqui as camisas Que fizeram Em homenagem ao LGBT Pela polêmica Do Castan Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Essa que eu acho muito bonita Aqui Me lembra o símbolo Do Manchester United Tem essa prata também E aqui é a do Germancano né Faz o L Aí Vasco Se quiser trocar o cano Pelo Pablo Estou aceitando hein Aqui mais umas Uns objetos De decorações Bem Bem legal também E ali é a maquete Olha lá Aqui é a maquete Do projeto Do Da reforma De São Januário Tem isso Proédio de fazer Uma arena Para 41 mil pessoas Confesso que se Sai do papel Arrisco a dizer Que será o Maior caldeirão Do Brasil Porque as arquibancadas São bem extensas E íngreme Tanto que Essa parte Que eu vou virar Para vocês De frente É a tribuna Que já é Uma arquibancada Assim Cumprida Vamos dizer E as laterais São bem maiores Então vai ser Um verdadeiro caldeirão Aqui tem a maquete Do novo CT Do Vasco Mostrando bem Todos os campos E tal Ali mais alguns Itens de decoração Aqui mais uns Itens Bem bonitos E é isso Família Deixe seu like Se gostou Se inscreva Compartilhe com algum amigo E é nóis Tamo junto